E ter vestido uma camisa tão gloriosa da nação grêmioista sempre foi importante para mim. Por isso, hoje, vivendo no Rio Grande do Sul, trabalhando para o Grêmio, hoje, aqui, o convite do meu amigo Luiz Aranda de Salendi, que é uma pessoa que eu conheço desde Fortaleza, que é um amigo pessoal meu. No dia do amigo, fiquei sabendo da minha esposa, me deixa muito feliz. E bem, por tudo que eu passei, isso é o mais importante para mim. E a respeito da nossa Copa de 2014, a tua opinião com sinceridade, que é uma polêmica muito grande essa nossa... Eu diria, da minha parte, uma vergonha. Eu não sei que Copa você está falando. Nós não escutamos Copa. Eu estou perguntando para você a opinião da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. Será que você já se perdeu no tempo, com a vergonha tão grande que nós passamos nessa Copa? É possível te perder no tempo, né? Pois é. Então, é isso que eu gostaria... Seja um, nós vamos levar até a Rússia. Pois é. É isso aí que eu queria a tua opinião a respeito. Eu acho que a opinião é que sirva de lição para que a gente possa trabalhar e tirar as coisas ruins ali de dentro, né? Porque nós precisamos formar, precisamos trabalhar, planejar e que a Europa sirva de exemplo. Deram aula a gente. E, com certeza, o Filipão sabe das peças que ele tinha nas mãos. Ele sabe dos erros dele e não adianta crucificá-lo. Nós sabemos que ele errou. Ele sabe que ele errou também. Por isso, isso faz parte da vida. E nós temos que perdoar as pessoas. Nós temos que ajudar as pessoas. Agora, até um certo limite. Infelizmente, foi uma decepção a nossa Copa, que estava na mão. Todo mundo falando que a Copa estava comprada, que isso e aquilo. E é uma seleção que, para mim, tinha uma das melhores zagas. Meio campo, a cara do Filipão meio defensivo e tal. E estava meio dependente do Neymar. E eu espero que a gente possa... Eu acho que a nossa Copa é a da Rússia, né? Nós estamos carentes de mais Ronaldinhos, mais Ronaldos, mais Neymars. Estamos revelando, pelo país do futebol, poucos. Poucos ídolos. É Pelé, é Ronaldo. Eu acho que a gente devia ter, no Ninho, três, quatro. Você lembra, na época da Copa, no Penta, se não me engano, a gente tinha... O Romário não tinha, porque o Filipão não levou. Tinha Ronaldo, o Rivaldo. Tinha jogadores que as seleções respeitavam o Romário. Vários jogadores que tinham uma maturidade maior. E nessa Copa, eu quero dizer que as pessoas não iam respeitar nessa. Até porque, você vê o quê? Só tinha o quê? Neymar. De nome, né? Os outros, mas... Nome não ganha futebol. Falando em... Por isso, porque na Copa de 95, o Grêmio meteu cinco na Libertadores e fomos campeões com o time do Palmeiras, que era uma seleção. Isso é um exemplo. Falando em Neymar, o que que tu teria a me dizer a respeito dessa lesão? Se foi uma lesão grave ou foi uma lesão meio assim, pipoqueira? Faz umas perguntas boas, hein? Faz parte da minha profissão. Foi uma lesão do árbitro, acho que tive que ser expulso ali. Cartão. Acho que teve vários erros na Copa, como existe na vida de todo ser humano. Mas fugiu da minha pergunta. Fugiu da minha pergunta. A lesão... Você foi meio buqueiro ali? É. Acho que... Responda. Do jeito que ele levantou no banco, dava pra jogar um pouquinho, né? Do jeito que ele levantou no banco, dava pra jogar um pouquinho. Pois é. Mas acho que o Leymar nunca fugiria da responsabilidade. Porque eu vi na hora dos pênaltis, chamar de responsabilidade, eu bato. Sem problema. E senti e vi pelo tempo que eu joguei futebol. Justamente por isso que a gente tem a responsabilidade. Não é de me empolgar, então. Certo. Ele tem personalidade. Tem. Eu, pela experiência que eu tenho, é a minha opinião. Por isso, só nos resta nos lamentar, infelizmente, e procurar aprender. Nada de trazer treinador estrangeiro. Pra quê? Precisamos dar oportunidade pra quem não tem. Existe muita gente que não tem oportunidade, que merece. Há um mundo muito podre no futebol. Há muitas coisas que precisam ser revistas. E gente que não tem oportunidade por coisas de empresário, de diretoria, de podridão, a palavra certa. E é o sistema, a vida continua. Vamos pra outra. Quero mandar um abraço aí pra todos. Ok. A vida continua. Um abraço pra todos. Em nome do Norte RS, eu agradeço. Um minuto. Em nome do Norte RS, agradeço. Um abraço aí pro meu amigo Luiz. Do Ceará pro Sul. Tranquilo. Valeu.